Deputada Olinda Guterres, lhe-ru-se plenar esse manoneito o 8º Governo Constitucional atua para o contrato com a companhia que distribui a cesta básica, e a qualidade no ato para a população. Sefe bancada, conto, não é conceder a companhia que cumpre regras que continuam a fornecer a cesta saudável, viola a confiança ao Governo União. A companhia que não ia me atender, quando se acarrega fora do Governo, não ia me descanso. Nós nos governos são feitos, mas eles não vão me atender, não é. Agora, eu não vou me atender, se eu me telefone para o Bebe, que não ia me atender, a favor de tudo, que não vai, se esta básica que não é continuará, aumenta uma força, a força que não vai bater em um limite. Aumenta o Bebe, que não vai me atender. Tem que ver, tem que aumentar. E a companhia tem que ralar a cesta básica de apoio para o governo, a carregar o governo, a carregar o governo, a carregar o governo, a carregar o serviço, a carregar o serviço rodeado. Nenemos deputado da Banca da Frente mudança até, companhia neberretam ferro se governo, tem que esforçar uma casa rodeadinha no troca e hãnsir na bela saudável. Nenem, na bela môso bebe e problema, na bela forexco, a população usira nevida. Nonem môso problema, a rãnsir, nebem a ferru, nela, ainda nela, 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 nesta questão, da nebem a essência teve, este ano a ato não é Ita, pra Han, lá o sato ajuda alimenta Ita, mas ve, belé fofa, ali mora-se bai Ita, lá signa, né bea, o senhor, sou ministro, que coordenam a empresa para a distribuição. O prazo tem que ter uma validade para a distribuição. Então, o período é para a distribuição. O coitado é de uma maneira para trocar o alimento. O alimento obriga a ter que fazer o alimento, por exemplo, em Samandolo. Depois obriga para a comunidade e para o consumo. Então, o governo favore a atenção para a questão. O oitavo governo constitucional aloca o Santo Conjito no Ressinida o financiamento que implementa o programa Sexta Básica. Mas, durante a distribuição de Sexta Básica, moço crítica para a população, ele distribui o balanço com a promessa do governo União, incluindo quando a qualidade a irã fornece para a população, além de beneficiar o Sexta Básica, o governo de Sexta Básica, para o Parlamento Nacional rodar a protesta no crítica. Fátima Pereira, Elu Gaiu, Giamen. Elu Gaiu, Giamen. Obrigado.